Música Eleições 2016, o Tribunal Regional Eleitoral iniciou hoje o julgamento dos primeiros recursos sobre registro de candidatura. O presidente do TRE, o desembargador Elzóio Araújo Ramos Filho, presidiu a sessão do pleno. Ao todo, sete processos foram colocados em pauta, cinco deles sobre registro de candidaturas. Foram recursos da capital, Campo do Brito, Ilha das Flores e Barra dos Coqueiros. O pleno indeferiu todos os recursos referentes a registro de candidaturas por falta de comprovação de filiação partidária. Os recursos que nós julgamos hoje, número de sete, todos tinham como base pedidos de registro de candidaturas sem os interessados, os vereadores, todos os vereadores estarem inscritos como eleitores. E a lei prescreve como condição para se candidatar, para ver candidatura, é o registro como eleitor. Todos os pedidos de registro de candidatura a prefeito, vice-prefeito e vereador devem ser julgados até o dia 12 deste mês, inclusive os impugnados e os respectivos recursos. Todos imbuídos de cumprir a lei e dar em tempo preciso a resposta à sociedade e àqueles candidatos. Há assim um calendário especial, trabalhando aos sábados também. O plantão é permanente.